Olá, pessoal, tudo bem? Vamos gravar aqui, dando sequência à nossa análise da Lei 145, Estatuto dos Funcionários de Mogi das Cruzes, do Magistério, perdão, dos funcionários não, do Magistério. E nós vamos aqui dar sequência, nós paramos no artigo 50, então vamos continuar aqui os nossos comentários, já agradecendo a todo mundo que curte, compartilha o canal, né, sempre aí é importante para a gente poder dar sequência a este trabalho. Então, nós estávamos no artigo capítulo 4, né, da remoção e da redistribuição, e vamos falar aqui hoje de remoção, uma parte importante aí. E o que é a remoção? A remoção é o deslocamento de profissionais da educação, integrantes do quadro do Magistério Público, de uma unidade para outra, respeitada a categoria, e pode ocorrer por 1, concurso interno, né, inciso 1, concurso interno, permuta uma troca, né, ofício, tá, ofício é quando a administração, né, faz ou a pedido, tá, então são essas quatro condições importantes se anotar aí no seu resumo, como eu sempre falo. E aí, claro, quem baixa as normas aqui, parágrafo único, é a Secretaria de Educação que regulamenta isso e a remoção por permuta e por títulos. Artigo 51, servidor poderá ser 1 caracterizado como sede aquele que possui vaga decorrente da remoção que ingressou em vaga remanescente de remoção. Então, para quem não é muito familiarizado aí com educação, é, você quando entra no serviço público, você tem lá a sua sede, né, pode ser uma escola, pode ser o seu local de trabalho lá, e aí depois você pode, é, por algum motivo ou mesmo a administração, pode pedir aí a remoção, tá, é disso que nós estamos falando. E aí pode ser permuta se quando ingressou, ingressou num local que é muito longe da sua casa e, de repente, tem outra pessoa que mora mais perto, quer trocar com você, enfim, a gente chama de permuta. Parágrafo 2, caracterizado como provisório aquele que ingressar em vaga que não foi oferecida no concurso de remoção, o qual deverá participar do próximo concurso de remoção. Então, eu, por exemplo, eu sou diretor de escola, eu tenho a minha sede. Ah, surgiu lá uma vaga em outra escola, né, vai ter um concurso de remoção. Eu vou lá e me inscrevo, se eu desejar mudar, né, gente, se eu desejar mudar. Aí eu vou lá e me inscrevo para tentar mudar a minha sede. Três, declarado excedente, aquele que possui sede na unidade escolar e que, em decorrência da diminuição da demanda ou regularização do atendimento, passa a exceder o módulo escolar, sendo o quê? Então, é muito comum na educação, na hora de montar as salas, né, o que a gente chama o quadro escolar, o quê? Diminuiu uma série, né, diminuiu lá e tal, mudou, e aí pode ser que algum professor que tivesse sede naquela escola ficasse excedente, tá? A linha A estará automaticamente classificado para participar da remoção por concurso interno, mesmo que não tenha realizado a opção no período previsto no cronograma para esse fim. Aí nós estamos falando dos excedentes, né? B, durante a remoção informatizada, terá assegurada prioridade de vaga na própria unidade, desde que indique como primeira opção e ocorra a liberação da vaga em relação da remoção de um servidor escrito, né? E quatro, declarado adido. O que que é o adido? Ocorrendo redução no número de classes ou horas de atividades de interação com os educandos em virtude de alteração da rede escolar, o ocupante do cargo docente declarado adido poderá ser removido de ofício para outra unidade, desde que haja vaga, ficando-lhe assegurado. Sempre que a remoção é de ofício, né, ela é pela administração. Olha aqui a linha A, né? O direito de, no prazo de 15 dias contados da data da atribuição, manifestar sua opção em torno à unidade de origem por declaração expressa. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, números é importante. Então, a pessoa ficou adida, né? Ficou lá adida, não tem? Ela tem esse direito, né, de qual prazo? 15 dias, tá? Contados da atribuição, então não pode esquecer isso. B, o direito de opção de retorno à unidade de origem, que poderá ser exercido uma única vez, será válido pelo prazo de três anos. E, né, ainda C, prioridade da vaga na própria unidade durante a remoção informatizada, desde que o servidor indique como primeira opção e ocorra a liberação da vaga de remoção de um servidor escrito. Porque pode, nesse processo de remoção, né, um sair e abrir uma vaga que, de repente, é interessante para você, né? Porque um servidor pode se remover para outro local, abre uma nova vaga, né? E aí outro servidor pode ocupar aquela vaga. Artigo 52, a remoção por concurso interno ocorrerá anualmente, olha, a remoção é anual, conforme classificação obtida no cadastro dos servidores de educação, o CASE, né, CASE, tá? Bom, os candidatos à remoção serão classificados de acordo com a pontuação da qualificação do trabalho docente e, em caso de desempate, deverá ser considerada a ordem de prioridade. Então, qual é os critérios aí de desempate? O primeiro, idade, né? Levando em consideração o quê? A maior idade. Inciso 1. 2. Encargos familiares, considerando-se o maior número de filhos de até 21 anos de idade. 3. Filhos deficientes, independente da idade. Parágrafo 1. A pontuação. Aqui alude o caput. Opa, epa, 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 peraí, tchum, e deu um tilt aqui. Vamos voltar aqui. Isso, calma, calma. Voltamos. Deu uma pane aqui nas leis. Já vamos retornar aqui. Deixa eu aumentar aqui para voltar para onde estávamos, né? É, acontece, acontece aqui. Nós estávamos lá, já nos 52, e aí deu um clipe aqui, saiu tudo. É bom que você toma uma água enquanto eu arrumo aqui, ó. 52, né? Voltando aqui. Então, eu estava falando do desempate, né? Um dos aspectos a ser considerado, aqui a pontuação de que alude o caput desse artigo será regulamentada pela administração municipal, tá? Um dos aspectos a ser considerados na qualificação do trabalho docente será o tempo de serviço, né? O tempo sempre conta bastante aí nas atribuições, vale pontos, né? E os títulos, e aqueles cursos que as pessoas fazem. Para efeito de remoção, artigo 54 do quadro magistério, a Secretaria de Educação relacionará todas as vagas existentes nas unidades escolares, incluindo as vagas iniciais e as potenciais. Artigo 55, a vaga remanescente do concurso de remoção será oferecida prioritariamente para a constituição da jornada do profissional que se encontra adido ou provisório e, posteriormente, para ingresso ou acesso, né? Pessoas que estão ingressando aí. A remoção por permuta ocorrerá anualmente processar-se por consenso de ambos interessados, observadas a conveniência administrativa e a regulação específica. Gente, quando fala conveniência administrativa é que, assim, é caso a prefeitura queira, né, também. Não é só as duas pessoas quererem. Ah, eu quero, o outro quer também, né? E aí, ah, então vamos perguntar. Calma, né? Tem que ter o acordo aí e a prefeitura tem que aceitar também. Parágrafo 1, os interessados na remoção por permuta devem ter a mesma categoria funcional, o mesmo regime de trabalho e a mesma habilitação profissional. Parágrafo 2, excepcionalmente é, por motivo devidamente justificado, a remoção por permuta poderá ocorrer no mês de julho, se não houver prejuízo para o andamento das atividades escolares. Então tem que ser, né, gente, mesma categoria, professor, professor, ali, mesmo regime de trabalho, por quê? Você vai fazer uma troca, né? Então essa troca tem que ser de acordo, ó. 3, a permuta entre drocentes e diretores de escola da CEA antes da remoção por títulos. 4, os profissionais de ensino removidos por permuta não poderão participar do concurso anual de remoção por títulos no mesmo ano da permuta. Se você trocou, não vai poder trocar de novo, né? 5, é vedada a remoção por permuta aos integrantes do quadro magistério que se encontrarem afastados e readaptados. Então permuta não é permitida para quem está afastado ou readaptado. Também não tem muito sentido, né? Então a lei já coloca isso. Artigo 57, a remoção de ofício da CEA pelo interesse público e dependerá de prévia justificativa da autoridade competente caracterizando que o serviço prestado pelo servidor na área de atividade e sua lotação não é mais necessária. Vamos supor que o município tinha uma escola de fundo de dois, transformou em escola de fundo de um. Mudou, né? O destino da escola. E aí os fundos de dois vão ter que ser removidos para outros lugares, né? Por quê? Porque ali não tem mais aulas. Então isso é uma remoção por conta do interesse da administração. Artigo 58, a remoção a pedido será concedida a critério da administração pública. 59, o exercício do cargo em nova unidade escolar após concurso interno de remoção e permuta dar-se-á no início do ano letivo subsequente. Ou seja, você fez nesse ano, começa no ano seguinte para não criar nenhum problema de continuidade dos trabalhos. Parágrafo único disposto no capo de desse artigo não se aplica aos docentes e diretores readaptados temporariamente que assumirão o exercício do cargo na nova unidade ao término da readaptação, tá? Sessão 2 da redistribuição. Redestribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão do mesmo poder observado os seguintes preceitos. Parágrafo 1. Interesse da administração. 2. Equivalência de vencimentos. 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. 4. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. 5. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão, tá? Então aqui, no caso de redistribuição, né? Então você vai aí pelo interesse da administração, tem que ter equivalência de vencimentos. É algo, às vezes, que na área da educação é um pouco incomum acontecer, mas pode acontecer. Vou dar um exemplo aqui. Você é formado em biologia, professor de biologia, mas você tem lá uma especialização na questão ambiental. E aí uma secretaria lá do meio ambiente, da habitação, tá precisando fazer um processo de deslocamento de população e precisa ter ali um trabalho com educação ambiental. Você pode ser requisitado por essa secretaria para fazer esse trabalho? Sim, pode. Tá dentro das tuas habilidades, dentro da tua função. É claro que, a partir do momento que você vai ser deslocado para outra secretaria, isso não pode ser caracterizado como desvio de função, porque você estará fazendo, por exemplo, educação ambiental. Então tá dentro das suas atribuições. Se eu for fazer outra coisa, a não ser que seja em cargo de chefia, em cargos de FG, que aí pode, senão vira desvio de função. Então se eu for para o outro órgão lá para prestar dentro da sua área, vamos deixar isso claro, você vai ter lá a mesma remuneração, etc. Só que você será pago com um outro tipo de verba que não pode ser a verba do Fundeb, tá? Bom, artigo 61. A de redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive os casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo único. Nos casos de reorganização, extinção do órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento, conforme o artigo 43, né? Então vamos supor que acabou lá uma função, você é colocada a disponibilidade e aí você fica lá, né, percebendo uma remuneração e tal, né? Mas enquanto você não tiver como aproveitar você, você fica em disponibilidade. Substituição e carga complementar, olha eu falando complementar aí, da substituição, capítulo 5, sessão 1. Substituição é autorização do profissional da educação para temporariamente, inciso 1, exercer as atribuições de outro cargo, de ocupante carga efetivo, afastado a qualquer título. Responder pelas atribuições de cargo vago, tá? Parágrafo único, as classes e aulas criadas de qualquer natureza serão oferecidas em caráter de substituição aos docentes da rede municipal de ensino até o concurso de remoção. Pode acontecer aí alguma situação que tenha que substituir, é muito comum isso na educação. A substituição, dar-se-á por força de ato da autoridade competente. E aqui, no caso de substituição de ocupante de cargo, o substituto terá vencimento igual ou equivalente ao padrão do cargo substituído. Então, aconteceu alguma coisa com o professor, você precisa arrumar um substituto. Aí ele vai ter o mesmo padrão de vencimento ali. Parágrafo, durante o tempo da substituição, detalhe, né? Em caso excepcional atendida a conveniência da administração, o titular de cargo, direção, chefia e assessoramento poderá ser nomeado ou designado cumulativamente como substituto para cargo de mesma natureza até que verifique a nomeação, reassunção ou designação titular. É assim, gente. Você tem lá um cargo de direção. Ficou vago. Eu posso acumular, né? Então, vamos supor, sou diretor de educação. E o outro cargo é diretor de educação do ensino fundamental. O outro é diretor de educação infantil. Aí ele ficou, por algum motivo saiu, né? Ficou doente. Eu posso acumular os dois, né? Acumular. Não vou ganhar os dois salários. Não é isso. Mas eu vou acumular até responder ali pelo aquele cargo até que seja nomeado alguém ou alguém reassuma ou designar um titular, né? Então, temporariamente, eu posso acumular ali duas funções. Três, parágrafo três. A substituição poderá ocorrer para a constituição de jornada ou por carga suplementar de trabalho a ser regulada por legislação específica. Quatro, para autorização da atuação do docente em classes ou aulas em substituição, caberá à Secretaria de Educação observar a distância entre uma unidade e outra, preservando o tempo necessário para o deslocamento conforme regulamentação específica. Tá aí, para garantir, né? Que não vai ter nenhum problema por servidor em relação ao deslocamento. Artigo 64. A substituição dá-se-á da seguinte forma. É, então, parágrafo um. Nas faltas ou impedimentos do docente por período de até 30 dias. Aí as datas que eu falo para vocês, né? Vou substituir. Tem que ser um impedimento por período de até 30 dias, né? O diretor de escola poderá atribuir o cargo a outro docente na própria unidade escolar, obedecendo a classificação do cadastro de servidores da educação 15 da rede municipal de ensino posteriormente no campo de atuação. Então, eu tenho professores lá que podem substituir. Eu vou observar a classificação e vou atribuir para o melhor classificado que tem interesse, obviamente. Ah, o primeiro não tem interesse. Então, vou para o segundo. O segundo também não tem. Vou para o terceiro. O terceiro não tem. Vou para o quarto. E assim, isso se viu ansivamente. Aí o que acontece? Parágrafo 2. Não havendo docente nas condições previstas no inciso 1 desse artigo, a classe, né? Aqui está errado. Aqui está errado na lei. Ou as aulas serão atribuídas pela Secretaria de Educação, obedecendo a classificação do case da rede, do case, né? Da rede municipal de ensino. Então, vamos supor, não teve ninguém na escola que teve interesse em substituir. Vai lá para a Secretaria de Educação. É colocado na rede para ver quem vai querer substituir, né? Parágrafo 3. Não havendo docente especialista nas condições previstas no ensino 1 e 2 desse artigo, o Secretário de Educação poderá, excepcionalmente, por tempo determinado, a substituição de aulas por profissional licenciado em pedagogia efetiva da rede. Vamos dar um exemplo aqui concreto. Professor de História... Não, Professor de História... Vou continuar com o exemplo. História não está... Tem que substituir ele. Aí você procurou ali na Escola de Inguerquiz, na Secretaria nenhum especialista de História quis, aí você vai para os de pedagogia ver se tem interesse em substituir, tá? Aí 4. Não havendo pessoal docente disponível para atendimento contido nessa sessão será realizado o quê? A contratação temporária nos termos da Lei 4.095 de 3 de novembro de 93 com suas alterações. Gente, por isso, só pode contratar temporário depois que passar todo esse processo, né? Muita gente fala assim... Ah, mas não está chamando o temporário. Por quê? Você tem que fazer todo esse processo para poder chamar os de caráter temporário. No caso de não haver profissional da Rede Municipal do Ensino interessados nas classes, aulas a que se refere o capítulo desse artigo, serão contratados e docentes aprovados e classificados em concurso público homologado em vigência e na existência de concurso vigente será contratado docente preferencialmente por processo seletivo simplificado em caráter emergencial até a realização e homologação de novo concurso, né? Então, aí surgindo as vagas tendo concurso chama do concurso não tendo chama do processo simplificado em caráter emergencial A substituição artigo 65 do cargo de diretor de escola e nas funções de confiança de coordenador pedagógico e supervisor de ensino será feita por outro profissional que atenda os mesmos requisitos para aprovimento do cargo da função a ser ocupada em conformidade com o regulamento específico Tá? Então, também as substituições aqui, né? Parágrafo único A substituição do cargo de diretor de escola ao final de cada ano letivo deverá ser submetida ao que? Ao parecer do conselho de escola Tá? Artigo 66 Os efeitos da substituição cessam Então, acaba a substituição com as seguintes condições Inciso 1 O retorno do auxiliar Voltou Acabou, né? O provimento do cargo por alguém que foi nomeado por aquele cargo E a extinção do cargo? Tá? Então, isso pode ocorrer aí, né? Seção 2 Carga suplementar de trabalho Os docentes sujeitos a jornadas de trabalhos previstas nessa lei poderão exercer carga suplementar O que é a carga suplementar? Isso aqui cai bastante, gente Principalmente com curso de educação Carga suplementar é o número de horas prestadas pelo docente além daquelas fixadas para a jornada que estiver sujeito Não serão consideradas como jornada de trabalho as aulas excedentes ou a carga suplementar de trabalho e as horas atividades dela decorrente A carga suplementar não caracteriza em nenhuma hipótese jornada de trabalho e prestação de serviços extraordinários Isso é uma grande muitos professores às vezes fazem essa discussão Ah, é hora extra Não, né? O jurídico também faz essa discussão É hora extra do professor Não tem hora extra, né? É carga suplementar Carga suplementar não é hora extra, gente Cuidado, tá? Parágrafo 4 Na atribuição da carga suplementar de trabalho pedagógico pelo docente em sala de aula deverá deverá ser incluída o AHTP a hora de trabalho pedagógico conforme regulamentação específica Então, vamos ver aqui as jornadas de trabalho Isso cai demais, gente Cai demais Capítulo 6 da jornada de trabalho Artigo 68 A jornada de trabalho semanal do docente é constituída de Aqui você precisa anotar no seu caderno numa folha porque isso aqui, gente é muito clássico de cair em prova de concurso principalmente da VUNESP Como é composta a jornada de trabalho? Dois terços das horas destinadas à interação com educandos com os alunos Então, dois terços Um terço para a hora de trabalho pedagógico o HTP Em alguns lugares chamados de HTPC aqui HTP hora de trabalho pedagógico Um terço Então, aí a linha A Hora de trabalho pedagógico coletivo Aqui sim HTPC É atividade na escola e atendimento aos pais programados pela direção da escola a serem cumpridas na unidade escolar Veja que aqui colocou atendimento aos pais também com programação pela direção da escola E a hora de trabalho pedagógico livre que é o HTPL Atividade de trabalho pedagógico em local de livre escolha do docente destinada à leitura atualização profissional pesquisa sobre temas relacionados à sua área de conhecimento e outras tarefas pedagógicas Foi uma conquista dos professores muita gente reclamava que a jornada ela era toda com aluno então não tinha esses espaços a não ser o HTPC que já era mais antigo mas esse HTPL esse momento ali que acabava o professor tendo que fazer isso mas não recebia para tal e aí foi incluído que a gente sabe que o professor acaba fazendo muito mais mas pelo menos agora uma parte disso já está considerada hora de trabalho pedagógico em formação o HTPF que são as horas destinadas à formação contínua do professor a serem realizadas de forma presencial ou à distância conforme programação do professor da Secretaria de Educação e aqui gente isso aqui é campeão de cair em concurso que é o artigo 69 tá então assim se você né quer ter uma leitura dinâmica quer perder muito tempo faça o seguinte ninguém olha o resto pega o 69 e bora gravar ele né bora gravar o 69 professor de educação básica 1 jornada 30 horas né então faz uma tabelinha marca aí porque isso aqui cai sendo 20 horas de atividades de interação com educandos então são 20 em sala de aula é com as crianças no parque aonde você estiver né é no jardim né mas é interação com os educandos 10 horas de atividade de trabalho pedagógico então o HTPC sendo que eles são divididos 3 horas de HTPC né 3 horas de HTP perdão 10 horas 3 no HTPC 4 de HTPL e 3 de HTPF tá então você precisa lembrar disso e aí que atuará em classe de educação infantil ensino fundamental nos anos iniciais inclusive educação de jovens e adultos e educação especial e aí vem o professor de educação básica 2 que a gente chama o PEB 2 né jornada de 30 horas sendo 20 horas de interação com os alunos né então a mesma coisa 10 horas de atividade pedagógico 3 horas de HTPC 4 de HTPL 3 de HTPF é idêntico ao de cima né então é tranquilo pra você lembrar o que muda é que você vai trabalhar com anos finais né de acordo com a área específica história geografia português inglês ou na educação de jovens e adultos e educação especial mas o bom aqui gente é que são iguais né 30 10 30 horas né 10 de atividade pedagógica 20 com aluno então é tranquilo aí dividido em 3 HTPC 4 HTPL 3 horas de trabalho para formação tá então tranquilo né parágrafo único professor de educação básica 2 nas disciplinas de educação física e de artes poderá também atuar na educação infantil no ensino fundamental nos anos iniciais do ensino regular conforme regulação específica gente o que eu vou falar aqui é muito básico mas tem muita gente que pergunta isso artes e educação física pode atuar nos anos iniciais né na educação infantil sim pode como especialista tá não é atuar para ser né o o o professor da sala não é como especialista então presta atenção nisso artigo 70 o titular de cargo de professor de educação básica poderá exercer substituição em aulas classe titulada afastada em aulas classe exícita conforme comprovada a formação exigida nessa lei complementar e artigo 71 as jornadas de trabalho docente de 20 horas 25 horas e 33 horas e 40 estarão em processo de extinção olha que legal aqui gente tem só duas jornadas aqui 30 né 30 horas por PEB 1 30 horas por PEB 2 e essas jornadas intermediárias aqui ó de 20 25 33 40 elas estão em processo de extinção então elas vão deixar de existir segundo o artigo 71 por ocasião artigo 72 da fixação dos proventos de aposentadoria e pensão no caso de ampliação da jornada de trabalho docente dos servidores que se aposentaram pela regra estabelecida no artigo 81 e 81A da lei complementar 35 5 de julho de 2005 com suas alterações posteriores desde a situação presente especificamente na emenda constitucional 70 de 20 março de 2012 será a nova gerada integrada remuneração do cargo efetivo desde comprovada desde que haja contribuição previdenciária por no mínimo 60 meses nessa última remuneração aí falando dessa transição aí né da questão das jornadas antigas para a nova lei aí que institui as aposentadorias e o detalhe aqui é a contribuição né de no mínimo 60 meses nessa última remuneração tá vamos parar por aqui né pra não ficar um vídeo muito longo né mas essa parte aí gente do da jornada é muito importante pra você lembrar né e ela tá fácil porque ela não tem várias jornadas né são pebe um 30 o outro 30 né dividido aí 20 com alunos né então ficou fácil 10 de trabalho então não ficou complicado pra você guardar lá essa jornada tá bom gente um grande abraço até a próxima aula